Você sabia que o morango é um forte aliado na redução do colesterol? A fruta é encontrada durante todo o ano aqui no mercado da SEAD Espírito Santo. Mas são nos meses de junho a setembro que ela apresenta a maior oferta. O morango é uma fruta nutritiva e saborosa. Dentre as suas vitaminas, podemos destacar a vitamina C, que auxilia no nosso quadro imunológico e ajuda a nos proteger de infecções. Quando formos consumir o nosso morango, é importante que ele seja higienizado apenas no momento em que for consumido. Uma opção interessante para consumir esse morango in natura é, ao invés de utilizarmos o leite condensado, usarmos o iogurte natural que assim o torna ainda mais saboroso e nutritivo. SEAD Espírito Santo. 35 anos de bons frutos.